Doutor Arnaldo, chegar a um acordo sobre os corredores humanitários já é um avanço importante, né? O senhor que é da região ali da Polônia, queria que nos contasse um pouquinho como é que o senhor sente acompanhando tudo isso. Só para complementar o que o Marcelo falou, tem uma frase maravilhosa que vem da Grécia Antiga, que a primeira vítima da guerra é a verdade. Então, quer dizer, a primeira coisa que morre desde aquela época são informações verdadeiras, principalmente da parte do agressor. O corredor humanitário, quer dizer, isso acontece em todas as guerras há séculos e séculos. A Cruz Vermelha nasceu disso, quer dizer, para pegar os feridos no campo de batalha. As ambulâncias surgiram nisso, quer dizer, então a guerra traz algumas coisas que ficam para depois da guerra. Então, o suporte, o entendimento de tratamento de feridas, tudo isso é campo de batalha. Agora, quando você acolhe refugiados, é uma coisa que pode beneficiar muito a quem acolhe, não só o acolhido. Então, você pergunta da minha família, a minha família veio antes da Segunda Guerra aqui, meus avós aqui para o Brasil, não foragidos da guerra, mas da fome. E aqui foi acolhido, quer dizer, como muitas outras etnias aqui no Brasil. E isso construiu o novo mundo. Quer dizer, toda a América foi construída, assim, às custas de pessoas que estavam dispostas a construir uma nova vida. E essa oportunidade, mais uma vez, que não pode ser desperdiçada para a humanidade, de mostrar o que tem de melhor da humanidade na crise. Sim.